O primeiro tempo foi marcado pela pressão da ponte em cima do time do Paraná que se fechou na defesa. Mas é o operário quem chega primeiro ao gol com o Bruno Batata. Só que ele calibrou errado e mandou longe. A ponte devolve com o Matheus Vargas, que ganhou da marcação e arriscou o chute. O goleiro Simão se estica todo e consegue espalmar. São mais 20 minutos de primeiro tempo sem nenhum lance de perigo dos dois lados. Aí chega a Lan Vieira, que cruza dentro da área. Marcelo resvala de cabeça e a bola passa colada na trave de Ivan. Edson tenta abrir o placar para Macaca após uma boa jogada individual. Só que ele também não estava calibrado. O primeiro tempo parecia ser do goleirão do operário. Facundo Batista recebe dentro da área e bate direto. Só que Simão faz bela defesa. No segundo tempo, Jorginho surpreende. Estreia de uma vez só Rafael Longuine e Marcondeli. Mas é Ivan quem faz o milagre. Índio toca para Felipe Augusto, que cruza na área. O volante corre e bate na marca do pênalti. Mas o goleiro da ponte salva o dia. E na sequência, olha o Ivan de novo, salvando a vida da ponte. No rebote, o operário manda para a trave. A etapa final fica no Laiká. Mas aos 45 minutos, Rafael Longuine mostra o que vê. Camilo cruza, a bola desvia, pega na trave. Longuine aproveita a sobra e faz 1x0 para a ponte preta. O Longuine é um jogador genial. É um jogador com uma visão diferente do jogo. Então, a gente não podia expô-lo a uma entrada precoce no jogo passado. Deu para ver que ele sentiu o jogo. Apenas jogou 45 minutos ou talvez com 49 minutos. E ele sentiu realmente o ritmo, que é mais do que normal. Mas pela qualidade desse atleta, ele consegue superar algumas coisas. E ele sentiu o ritmo.